Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo nós vamos gravar a solução de dois problemas que apareceram em provas de pós-graduação da UFG de 2018.2. Nós vamos mesclar os dois problemas porque eles abordam o mesmo assunto, que é Hamiltoniana. Bom, eu sou Carlos Eduardo, mais conhecido como o Professor Cadu, e vou ajudar vocês na solução destes dois problemas. Vamos lá? Bom, o problema 1, então, diz o seguinte. O Hamiltoniano pode ser derivado a partir da equação de Lagrange, usando a fórmula, e aí ele tem os itens, né? A, B, C, D, E, onde L aqui seria a Lagrangiana, QI seriam as coordenadas generalizadas, QI pontos seriam as velocidades generalizadas, não é verdade? E PI seriam os momentos conjugados, né? Quando a gente trabalha o Hamiltoniano, nós temos o seguinte. Nós vamos pegar um sistema escrito em função de QI, QI ponto e T, e vamos reescrevê-lo em função de QI, PI e T, onde QI são as coordenadas e PI os momentos conjugados relacionados a estas coordenadas. Então, uma maneira de visualizar isso é lembrando aí das transformações de Legendre, que você pode levar da Lagrangiana para o Hamiltoniano, mudando estas coordenadas de QI ponto para PI, da seguinte maneira. Onde a Lagrangiana é função de QI, QI ponto e T, não é verdade? Bom, professor, mas e a Hamiltoniana? Eu lembro que a Lagrangiana é escrita como energia cinética menos a potencial. Neste caso, nós vamos ter a própria energia total, aqui sendo cinética, que eu vou representar pela letra T, mais a potencial. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é que o Hamiltoniano tem dimensão de energia. O formalismo Hamiltoniano é bem utilizado, por exemplo, em mecânica quântica. A gente pode fazer uma abordagem neste problema até de análise dimensional. Perceba que se eu tenho energia do lado esquerdo, que seria a Hamiltoniana, e do lado direito, a Lagrangiana, P ponto vezes Q ponto tem dimensão de derivada de momento, que seria a dimensão de força, vezes velocidade. Isto aqui teria a dimensão de potência e não de energia. Já o item B, ele está coerente com o que a gente acabou de falar aqui. Ou seja, o item B já está correto. Lembrando, pessoal, por que não aparece somatório? Alguns autores gostam de utilizar a notação de Einstein. Como é essa notação, Cadu? Olha só, quando você tem índice repetido, a gente pode suprimir aqui o símbolo do somatório. Tudo bem? Bom, o item C, se você observar, ele tem dimensão de derivada de Lagrangiana por velocidade. Bom, isso também não vai dar energia, né? O item D, se você perceber, é 1 sobre energia, 1 sobre Lagrangiana. Então, também não poderia ser. E o item E, se você observar, também tem a derivada de força por tempo. Ou seja, todos os itens não são dimensionalmente homogêneos, exceto o item B de bola, que seria a nossa resposta. Então, para começo de conversa, é muito importante a gente lembrar da definição aqui de como a gente encontra o Hamiltoniano. Tudo bem? Então, uma questão rápida, uma questão direta, mas para você que vai enfrentar provas deste nível, é extremamente importante lembrar desta definição. Outro ponto que seria interessante, já que a gente citou aqui as transformadas de Legendre, isso é muito aplicado também na termodinâmica para relacionar os potenciais termodinâmicos. Bom, essa foi a nossa primeira questão, rapidinha. E agora, vamos para a nossa segunda questão, que também é muito rápida e vai servir como revisão para você. Vamos lá. Bom, então, a segunda questão diz o seguinte, né? A expressão geral para o momento conjugado é PJ, olha só, PJ, igual à derivada parcial da Lagrangiana em relação a DQJ ponto, né? Ou seja, em relação à velocidade daquela coordenada generalizada. Dado a Lagrangiana do tipo L igual a, olha só, energia cinética menos a energia potencial, qual seria o momento conjugado em X? Essa também é uma questão bem simples de aplicação de equações, né, pessoal? Mesmo que você não esteja aqui muito quente ou relembrando de todos os conceitos de Hamiltoniana, para ver aqui o momento conjugado, basta seguir as condições do enunciado, ok? Então, para a gente calcular quem seria este PJ, nós precisaríamos aplicar a derivada parcial na coordenada generalizada, que se você observar aqui, seria o X, né? Só que ele está se referindo a uma derivada parcial em X ponto, ok? Então, a gente vai aplicar esta derivada parcial nesta relação. Menos V de X. Ora, e agora fica muito simples, né? Se você perceber aí, o nosso PJ vai ser do tipo m sobre 2 é constante, a gente pode repetir aqui fora, vezes a derivada parcial de X ponto ao quadrado, ou seja, 2X ponto. Lembra que não tem a derivada de dentro, porque a gente já está derivando em relação a X ponto. E o segundo termo é uma função potencial, que só depende da posição. Não surge aqui, nesta expressão, o termo de X ponto. Então, nós vamos ter aqui mais zero com uma segunda derivada. Logo, a gente pode cancelar isso e o nosso momento conjugado seria MX ponto. Olha só, massa vezes velocidade, né? É a quantidade de movimento. Mas, quando a gente define dessa forma, essa quantidade de movimento não obrigatoriamente seria a quantidade de movimento linear. Dependendo do tipo de coordenada, ela também pode ser angular. por análise também dos itens, o primeiro termo tem dimensão de energia cinética, que não poderia ser, a gente quer um momento, né? O item B, MX. MX não tem dimensão de momento. Agora, já o item C, este sim, tem dimensão de massa vezes velocidade, né? Então, o item correto já seria esse, aqui só por análise dimensional também. O item D, se você observar, ele é a derivada parcial do potencial em relação a X. Isto aqui era para gerar uma força, né? Dimensão de força. E o item E, apesar de ter uma dimensão de momento, não vai satisfazer as nossas equações. Então, neste caso, é realmente importante que você saiba lidar com isso. Este item E pode aparecer em outra situação. Assim, pessoal, a gente pôde fazer uma revisão muito rápida aqui das definições de Hamiltoniano e de momento conjugado. E se gostou deste vídeo, deixe a sua curtida, comenta aí o que você mais achou interessante e se inscreve no canal acionando o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Ah, e antes de ir embora, eu convido a você a visitar o meu canal Fisicadu. Lá você vai encontrar diversas ideias interessantes que eu acredito piamente que vai lhe ajudar na preparação para esse estilo de prova. Bom, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês e até mais. E aí 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 E aí